Olá, meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço a você que se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, dê o seu like e comente aí nos comentários para ajudar o canal a crescer, tá bom? Para tomar relevância aqui no YouTube. Se você quer que esse canal cresça, se você gosta desse canal e quer ajudar o canal, assista o vídeo até o final, compartilhe, dê o like, que você ajuda muito o canal, tá certo? E também se deseja ajudar financeiramente, está aparecendo aí na sua tela o número da conta, o Pix, se você deseja ajudar este canal financeiramente com qualquer quantia, se você puder, tá certo? Bom, o assunto do vídeo é sobre algo muito grave, que não é de hoje que acontece, a perseguição à igreja, à igreja católica, a perseguição dos consagrados, a perseguição dos cristãos pelo mundo afora. Muitas pessoas pregam aqui no Brasil um cristianismo liberal, um cristianismo artificial, mas quando nos deparamos com um verdadeiro cristianismo, uma verdadeira pregação do Evangelho, que muitas vezes pagam com a própria vida, nós vemos que muitas vezes nós não fazemos nada, não fazemos o suficiente, porque a pregação do Evangelho é muitas vezes o que acontece aí no mundo afora. Se as pessoas vissem, tem tantas pessoas que não acreditam no Evangelho, fazem de qualquer jeito, fazem propostas absurdas, né? Propostas para colocar tal coisa na igreja, tirar tal coisa da igreja. Não ligam mais para o sagrado, mas existem pessoas que ligam. E graças a Deus, na África, tem crescido os católicos na África. Mas o que eu vou contar para vocês, está no site do Vatican News, eu vi pouco sobre isso, quase ninguém falou sobre isso. Infelizmente, aqui no Brasil, muitos bispos e padres preferem falar das florestas, das árvores, dos animaizinhos, do que falar da perseguição que a igreja sofre mundo afora. Que é a questão da Nigéria, né? Mais de 50 padres já foram sequestrados na Nigéria. Em locais pobres, aldeias pobres, né? Mas por que estão sequestrando os padres lá, né? Bom, um dos motivos, vou dizer dois motivos, né? O primeiro motivo, a pobreza, né? Devido aí... Quanto mais pobre o local, infelizmente, existe muita criminalidade, né? Muitas pessoas, infelizmente, caem na criminalidade, são locais violentos, né? Então, nesses locais sequestram pessoas que eles acreditam ter um poder aquisitivo maior para pedir dinheiro, tá? Como o caso dos padres, eles veem os padres um meio de eles ganharem dinheiro. Então, eles sequestram e pedem dinheiro. Antes a igreja não estava dando dinheiro, mas agora eles estão matando os padres. Então, a igreja se sente, muitas vezes, obrigada a dar o dinheiro para salvar a vida dos padres, né? Porque o negócio não está completamente fora de controle. Só por Deus mesmo, né? Temos que rezar muito pela igreja, rezar muito pelos padres e rezar pelo povo também. As pessoas sofrem muito lá naquele lugar, né? Rezar pelo povo, o povo de bem, o povo que quer ir à igreja, o povo que quer fazer o bem, né? Que sofre muito tanto com esse lado, mas também tem um outro lado, o lado religioso. Tem uma seita, né? Que eu vou dizer assim, uma seita radical que se diz aí que tem uma das ramificações do Islã, que uma ramificação do Islã chamada, né? Boko Haram, se eu não me engano, Boko Haram, alguma coisa assim, que é conhecida por a sua violência, por a sua extrema violência, né? Inclusive, até uns dias atrás, vi uma reportagem sobre eles, que eles estavam cortando as orelhas das mulheres, né? E outras e tantas e tantas coisas absurdas, né? Coisas horrendas, coisas terríveis, né? Que esse grupo faz. E eles dominam aquela região ali, dominam várias partes da África, né? De alguns lugares da África. O islamismo domina muitas partes ali. E eles veem na Igreja Católica um perigo. É um perigo, porque vem crescendo a Igreja Católica e eles veem também sequestrando esses padres. Então, tem a ver com dinheiro e tem a ver também com uma questão religiosa. Então, os padres, né? Ser padres está sendo muito perigoso lá na Nigéria, em alguns lugares da Nigéria, tá? Em alguns lugares tem muita pobreza. Então, ali, né? É um evangelho dos mártires, né? Ali, nós vemos, né? Como é a situação de quem quer pregar o evangelho no local que você vai arriscar a sua vida. Teve um caso do padre Tobias, lá da Nigéria, que ele se negou a ir com os sequestradores. Ele falou assim, Vocês podem me matar, mas eu não vou com vocês. E ele tomou uma surra, bateram nele e acharam que ele estava morto. Mas não. Ele sobreviveu. Por milagre. Está tudo na reportagem lá do Vatican News. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui no canal, né? No comentário sobre essa reportagem do Vatican News, tá? Sobre todas essas questões, a perseguição que tem acontecido. Rezemos. Temos que rezar pelos sacerdotes. Rezar pelos padres. Todo mundo. Tantos padres que estão negligentes, que estão vivendo em outro planeta, né? Tem padres que estão vivendo em outro planeta. Não sabem, estão alheios, não querem saber do que está acontecendo ao redor do mundo. Então temos que rezar para que eles acordem, né? Porque enquanto isso, enquanto falam do aquecimento global, do efeito estufa, das plantinhas, tem muita gente morrendo por aí, pregando a palavra de Deus e morrendo. Não somente ali, na Nigéria, como também no Oriente Médio, em vários lugares as pessoas estão perdendo a sua cabeça, estão sendo queimadas, fuziladas, por pregar o Evangelho. Então, nessa região, há muito tempo, se vive já um apocalipse, já. Uma perseguição, uma grande tribulação. Há muito tempo já existe. Há muito tempo mesmo, desde a época de Cristo, eles vivem já nisso, nessa região. Um local que, desde aquela época, sofre. E a África é um local de muito sofrimento. Não a África inteira, que a África é um continente. Tem locais que são cidades, que nem a África do Sul, tem cidades parecidas com São Paulo, por exemplo. É um exemplo, né? Que tem saneamento básico, que tem um pouco mais de segurança, tal. Mas, em outros lugares, distantes de outros países, é pobreza extrema, corrupção. A gente vê, quanto mais pobre o local, quanto pior o local, mais é a violência, mais é a corrupção. Então, é algo assim que o padre, o sacerdote, o pregador que vai para esses lugares pregar a Palavra de Deus, tem que ir realmente com muito amor e muita coragem para enfrentar. Porque ali vai ser a verdadeira missão, uma missão de pregar o Evangelho, não importa a quem, e com risco de morrer. Então, pensamos nisso, nós que aqui estamos muitas vezes, reclamamos e falamos besteira, e muitos padres, muitos católicos, que querem mudanças ridículas na igreja, veja o significado real de você ser um cristão. Veja o que está acontecendo com os cristãos no Oriente Médio, com os cristãos lá na Nigéria, veja lá o que está acontecendo, veja o que está acontecendo com as igrejas, estão tocando fogo nas igrejas. Veja o verdadeiro significado de ser um cristão, veja como eram os cristãos, os primeiros cristãos também, faz uma pesquisa, como morreu São Paulo, como morreu São Pedro, como morreram os mártires da nossa igreja. Então, veja o que é realmente você ser um cristão e amar a Cristo até o fim, tanto nos momentos bons, como nos momentos ruins. Então é isso, meus irmãos, é para refletirmos, refletirmos sobre tudo isso. Então, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.